Imagem distorcida, subindo e descendo. Paredes brancas, bancada esquerda com itens em cima e chão preto. Mulher preta em direção à câmera. Cabelos cacheados grandes, usando colar, blusa de frio colorida, com tons de vermelho, branco, preto e amarelo. Calça branca dobrada até as canelas e téis. Se afasta da câmera e comece a dançar break. Comece com os passos do movimento top rock. Que são passos no alto, movimentando todo o seu corpo, dos pés à cabeça. E comece então a fazer os movimentos footwork, que são passos no chão. Misturando com os freezes, que significa congelar movimentos. Ela mistura todos os passos no break, mexendo seus braços, suas pernas, indo ao chão. Sempre se movimentando. Então, se aproxima da câmera e afasta novamente dançando. Ela se movimenta, realizando todos os movimentos. Faz o movimento com as mãos em direção à câmera, como se fosse pegá-la. Volta com as mãos em seus passos. Imagem se duplica e quadruplica com a dançarina em telas. Volta para uma tela. Imagem desfoca. Dançarina com a palma da mão em direção à câmera. pedido. E aí